Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a negociação de Dedé com a China, interesse do Cruzeiro em Regis do Bahia e sobre o Maurício, que vem sendo um dos destaques do time neste ano, além da estreia promissora de Jonathan Robert. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Dedé segue sem uma definição sobre o futuro. Nesta segunda-feira, o Cruzeiro solicitou que o zagueiro se reapresente para os trabalhos na Toca da Raposa 2, uma vez que seus empresários não formalizaram a oferta esperada de um clube chinês, que não foi divulgado. Eles haviam pedido uma autorização para conduzir as negociações, mas o prazo se esgotou no último domingo. Dedé deverá seguir realizando atividades físicas na Academia da Toca da Raposa, separado dos demais companheiros. Inicialmente, não é cogitada a possibilidade de o zagueiro ficar à disposição de Adilson Batista para os jogos pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro acredita que a epidemia do novo coronavírus tenha atrapalhado o andamento das negociações de Dedé. Além do clube chinês, o Vasco havia demonstrado interesse na contratação do zagueiro. O clube carioca, no entanto, também vive uma crise financeira e não se mostrou disposto a assumir a totalidade dos salários do jogador. E bom, a possibilidade de Dedé jogar por aqui nesse ano é muito baixa, já que até mesmo o defensor não aceitou uma redução salarial. E para mim, apesar de ser o excelente zagueiro, a zaga, formada por Kaká e Léo, já está mais do que bom. E vocês, o que acham? Deixe aqui nos comentários. Temos que falar também sobre a possibilidade de Regis vir para o Cruzeiro e Rodriguinho, que não continuar por aqui, ser emprestado ao Bahia. De acordo com o site Globosport.com, a Raposa tem interesse em contar com meia Regis, nem que seja por empréstimo e sem troca de jogadores. Vale lembrar que Regis foi oferecido em uma negociação com o volante Ederson, mas a conversa não evoluiu. Regis possui 27 anos de idade e na temporada passada estava no Corinthians, onde por lá jogou em apenas 9 jogos e marcou um gol. Essa contratação que para mim não seria muito interessante caso o Bahia viesse para jogar como titular, já que nesse setor temos Maurício e Marco Antônio, e os dois merecem mais espaço no time, principalmente agora nesse momento de reconstrução do Cruzeiro. E já que citamos ele, temos que falar de Maurício, meia de apenas 18 anos, que vem sendo o melhor jogador do Cruzeiro até aqui. Além do apoio ofensivo, vem se destacando também na recomposição e nas roubadas de bola. Só nesse ano foram 3 jogos, 1 gol e 2 assistências. Esse gol que foi marcado ontem na vitória por 4x2 contra o Tupinambas. No ano passado, o meio-campista havia jogado em apenas 9 partidas, 1 pela Copa do Brasil e 8 pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, marcou somente 1 gol, a vitória por 1x0 contra o Vasco na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro jovem jogador que se destacou bastante foi Jonathan Robert, ponta que chegou vindo do Grêmio na negociação envolvendo a Orejuela. E apesar de ser um dos grandes jogadores da base do Grêmio, não tinha muita experiência nos profissionais. No entanto, foi muito bem e ontem já na estreia, marcou seu primeiro gol por aqui. E sem dúvidas, Jonathan irá ajudar muito o clube no restante da temporada. O único problema é que o jogador não possui uma multa rescisória fixada. Ou seja, caso tenha uma boa passagem por aqui, as chances de continuar para o próximo ano seriam baixíssimas. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.